Olá pessoal, esse rádio ele deu problema aqui, na entrada de USB aí não ficou mais pegando o pendrive, ficou só o rádio aí eu troquei, comprei um mais curto que esse, só aqui pela metade porque esse aqui é muito comprido pesado, ele fica vibrando no carro, fica batendo aí eu comprei um mais curto aí pra aproveitar esse rádio, tem que utilizar uma uma fonte pra ligar na energia aí eu arrumei um essa fontezinha aqui aí ela precisa de um retificador pra ficar soltando o positivo e o negativo porque esses rádio aqui ele não tem retificador ele vem com o fio positivo e negativo então a ponta aqui tem que ter o positivo e o negativo aí precisava da ponte né ponte retificadora aí eu fiz uma pecinha dessa aqui dessas 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 lápudas eu tenho outro vídeo aí mostrando como é que faz a ponta retificadora com essas pecinhas aí aqui dá pra ver aqui ó pecinha aqui aqui dentro arrumei um um pedacinho de cano de cano d'água né cano pvc de 3,4 cortei encaixei ela dentro pra ficar bem justinho aí ela ficou a fontezinha aqui ficou soltando 16 volts vamos testar aqui no rádio pra ver se vai dar certo esse esse cabo aqui é é da a caixa de som vou amarrar aqui pra ver se dá certo que é o negativo que é o positivo pessoal aproveita aí pessoal que você não tá inscrito se inscreva aí no canal e aciona o sinozinha de notificação pra você ser notificado quando eu postar um novo vídeo e deixa um joinha agora quem já se inscreveu não precisa se inscrever mais se você eu tenho um seguidor aí que todo vídeo que eu gosto ele se inscreve aí se se inscrever em um vídeo não precisa se inscrever mais no outro você clica só naquela mãozinha assim porque se você se inscrever novamente você tira a inscrição então você se inscreveu no vídeo pronto você já tá inscrito no canal não precisa mais se inscrever aí pessoal já liguei aqui agora vamos ver se ele vai funcionar aqui também tá ligado fio tá todo lado ligar aqui na tomada pronto já acendeu agora vamos ver se ele vai funcionar o botão é esse aqui selecionar a rádia o botãozinho que é é isso aqui tá quase que pega a rádia esse lugar aqui é ruim de citonia tá pegando a rádia hoje tá pegando antes de terminar o programa com certeza vocês vão saber aqui o que tem pra vocês só pega uma mesmo aqui esse lugar aqui então você fica ligadinho ligadinho na nossa programação porque a qualquer instante tem prêmios pra você pode ser um super fogão gelágua ou uma linda geladeira da Esmaltec então não sai daí não viu fica aí comente aí coladinho o rádio funcionou deu certo agora vou ficar utilizando ele eu gosto de ouvir o rádio e eu vou fechar aqui essa gabinete dele que eu fiz vou montar ele aí eu mostro pra que vocês possam ter quatro pronto tá fechado o gabinetezinho da fonte tá aqui atrás lateral tem entrada de ar esse outro não tem é a frente é a saída acenda a luzinha aqui a led é isso aí pessoal obrigado e até o próximo tchau 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 tchau